Sem papo, queremos os caras, Mbappé, Haaland e companhia, e lembrando a todos, conseguimos o Messi Tots, tá? O Messi Tots apareceu, se você não assistiu o último vídeo, assista. Vamos lá, deixa o like, se inscreva no canal, tá muito difícil conseguir esses jogadores bravos. Cristiano Ronaldo, Vini Júnior, Mbappé, Haaland, só que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Nós vamos conseguir juntos hoje aqui, pelo menos um. Assim eu espero, eu sei que esse início aqui tá triste, tá? Tá doendo, esse início aqui, tirando o nosso atacante lá. E o Zico, o início tá ruim, mas agora vem o Mahrez aqui que já vai entrar pro time. Vamos lá, mais um meio campo central. Promissor, promissor, o meio campo tá promissor com o Zico, Mahrez e o Rice. 96, 93, 92. Na esquerda a gente tem o Rafa Leão, que é bom jogador. Vamos então pra zaga, gente. Olha o Marquinhos Tots aí, muito bem-vindo, eu não tinha testado ele ainda, eu acho, não lembro, acho que não testei ele ainda não, tá? Tem aqui o passe guiado, interceptação, antecipação, mano. Essa cartinha do Marquinhos aqui parece ser boa. Temos dois, três Tots, três Tots agora. Mais um, mais dois. Veio aqui o zagueiro Anton e também essa jogadora aqui. Cara, deixa eu ver, ele tem mais físico, defesa e mais ritmo, então eu vou com ele. E agora, mais um zagueiro, de preferência Tots, do Nier. Não veio Tots, mas tem o Yashin, que é o cara da zaga, né? O Yashin com a sua boina, ninguém consegue segurar ele. E no gol temos o Alisson Tots, interessante, interessante. Então, nosso trio defensivo com goleiro, meio campo tá bom, mas jogadores alvos, nenhum apareceu até o momento. Nenhum. Você acredita que a gente vai conseguir, gente? Deixa o like pra dar aquela força, tá ligado? Pra gente conseguir essa galerinha que tá difícil. Tá difícil demais. Eu não preciso de laterais, porque essa tática não tem lateral. Então, eu vou pegar aqui o company pra ser reserva. E ó, reserva. Muito fraco aqui, por enquanto, o banco. Nada que nos ajude. Opa! Opa, pera, pera. Tem o Xabi Alonso, deixa eu ver. Faz o meio campo central, vai ser ele. Tem também aqui o Bintaleb, também faz o meio campo central. Ele tem um playstyle plus a mais, mas o Xabi Alonso tem 90 de condução, 90 de defesa, 90 de físico. Brabo. Pega a vaga do nosso Zico. O Zico vai pro banco. Opa, opa, opa. Puskas, na melhor versão dele, é bem-vindo. Deixa o Puskas aqui. E vai pegar a vaga lá na frente. Ó, já tem um cara bravo. Só traz... Mano, traz o Vinícius Júnior. Vamos bem lento pra Donnie entender. Raul. De ataque a gente tá bem servido, né? Raul, Puskas e o Stoich Kov ali. Bons jogadores. Olga Carmona me fala que ela faz a meiuca esquerda. Ah, e ela faz a ponta esquerda e não me faz o meio campo esquerdo. Mas tudo bem, ela vai entrar. Cartinha boa. E aí o Rashford, que vai pro banco. Ó, tá cheio de tots, hein? Tá cheio de tots, hein? Deixa eu pegar aqui o Dani Rodrigues. Vamos, 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 vamos. Cruyff. Mais duas. Mais duas cartinhas e não se fala mais nisso. Veio o Lala. É um tots. Vou até pegar ele mesmo, mano. Nossa, a ponta direita tá chorando lá, né? Ponta direita assim. Alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Nossa senhora, o Aubameyang, cara. Cartinha linda, hein? Olha, não foi um draft todo mal não, tá? Cartinha interessante, mas eu vou fazer outro. Tentativa número dois. Com o Rivaldo. É. É. Vou botar o Rivaldo pra jogar. Vamos botar o Rivaldo pra jogo. Já vamos pro meio campo ofensivo. Opa, opa, opa. Calma. Ronaldinho Gaúcho. Esse Ronaldinho Gaúcho sempre tem vaga, tá? Então já temos um Ronaldinho Gaúcho. Aí me aparece agora o Mbappé Tots. Já pensou? Mas veio o Henri, tá? Temos um futuro aqui, hein? Vou pegar o volante agora. Vou deixar aquele atacante lá por último. Opa, temos o... Esse time promete. Rubem Neves, mas é que o Rodri, mandando beijo, pega a vaga de todo mundo até a vaga no meu coração. O cara joga de terno. Parece que esse draft tá diferente. Laia, venha pra cá. Mano, só carta boa por enquanto. Continuamos bem. Tem um Vivian aqui, ó. Interessante, 91. Um zagueiro sólido. E agora a gente vai pra lateral. Ona? A Ona? A Ona chegou. Esqueça tudo imediatamente. Ona na direita. Na esquerda vem quem? Cara, xaoi? Ela veio. Tá, mas ela tem versões melhores. Então vou deixar ela de lado. Vamos botar bom pastor pro jogo. E vamos pro goleiro. Hum... Não, foi bom. Cacilhas. Por enquanto a gente tá bem, pô. Todas as posições aqui sendo bem servido. Donniei tá liberando. Legal. É, Donniei. Aqui o meio campo direito não foi tão bom. Vou botar o Diaby agora, gente. Vai! Manda um Tots. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Deu certo. Alan Tots. Alan Tots. Que que é isso? Finalmente, meu filho. Finalmente. 97 ritmo. Finalização, 99. Condução, 92. Físico, 97. E aí tem. Pombo sem asas. Veloz. E disputa aérea. Olha. O homem chegou. Sai. Ainda tem 5 de perna ruim. Caramba, velho. Vem pra cá, Alan Tots. Que isso? E olha o time, hein. 93. Com 33 de entrosamento. É um meio campo direito melhor. A gente tá pronto. O que aparecer no banco de reserva vai ser bônus. Isso é ótimo. Caramba, velho. A gente tem que focar no meio campo direito. É só isso. Meio campo direito. Ó, agora a Doniê tirou o pé total, né? Entregou tudo, mano. Entregou tudo no meio, no time titular. Marquinhos. Frimpong, meu Deus. Calma. Calma, deixa eu ver. Calma lá. Ih, ele faz meio campo direito. Pronto, acabou-se. Acabou-se. Frimpong aqui. Toma. Perdemos um pouquinho de entrosamento, mas tá tudo bem. Frimpong já... Nossa, aquele lado lá tá destruidor. E Doniê não para. Cara, Doniê tem um plano. Zakaria. Meio campo central ao volante. Aí o problema é que tem um Rodri. Mas vamos botar o homem pra cá. Caramba, velho. Olha, Lampard, mano. É essa tática aqui, hein? 4, 1, 2, 1, 2. É ela. Ela tá entregando tudo. Tem aqui o Lampard agora. Traz ele pra cá também. Que isso? A Kerr. E diz que o Henry faz... Não, o Henry não faz pontos meio campo esquerdo, né? Faz ponta, acho. Caramba. Mano, a Kerr vai... Deixa eu ver se a gente perde entrosamento, né? Deixa a Kerr por enquanto aqui. Mas esse time aqui tá magnífico. Que isso, Doniê aí? Carxoe aqui, ó. Todos. Bom pastor. Rodou. Mano, que seleção absurda. E ela não para. Maldini, Raul. Minha zaga tá boa, né? Eu não preciso de esse cara. Deixa eu ver. Ele faz meio campo esquerdo. Talvez é interessante pra ter no lugar do Rivaldo. Você precisa mais de velocidade. O Raul não vou usar. Então deixa assim. Que isso? Que time? Que time, velho. Cacazinho, tá? Cacazinho pra ser um banco de reserva. Fotinho, ele tá sorrindo. Então tá tudo bem. Agora a Doniê vai tirar o pé porque ela entregou tudo nesse draft aqui, mano. Ainda mandou um Van Dijk aqui de brinde. Tipo assim, vai Van Dijk. Vai lá. Vai lá fazer parte da festa. Cara, que surreal, velho. Agora eu só vou procurar essa tática pra gravar, mano. Pra fazer os drafts aqui. Porque essa tática é destruidora, tá? Rapaziada, deu 94 de classificação. O bagulho foi forte. 94 de classificação. Que time. Olha isso. Ainda com o Haaland. Meu pai amado. Nenhum treinador nos ajudou. Queria um pontinho em trozamento ali pro nosso grande frimpong. Mas tá tudo bem que eu estou feliz de qualquer jeito. Haaland, Rodri, Karchoy. E ainda tem um Ronaldinho gaúcho ali, né, cara? Que time. Olha, amigos, que time. Vamos ver. Mataus, Karchoy, Kroif, bom. Não tem um time de jogar fora, não, hein? O cara é bom, hein? É sempre assim. Quando eu consigo o time que eu quero muito, os jogadores que eu quero, eu pego um cara brabo. Já dá pra ver que o cara é bom. Karchoy agora mandou bem. Olha o que que eu fiz. Ah, não, mano. Eu entreguei já no primeiro e segundo de jogo, velho. Ah, não, mano. Bora, vambora. Olha isso. Boa. Voltou pra ele. O cara é brabo, mano. Tá impedindo. Pegamos o cara. Casca grossa. A chance era boa. Pressão da marcação. Não é possível também não ser tão ruim assim, né? Pra dar esses passos assim, cara. É uma coisa errada. Foi jogada. Olha o Rivaldo. Ah, o zagueiro foi bem agora, Matals. Nossa, que bolão. Pra fora. Boa, velho. Boa, minha zagueira. O jogo tá só 1x0 e pode ir pra qualquer lado. Se o empate não sair antes do intervalo, ainda tem... Cuidado, 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 cuidado. Nossa, que defesa, mano. O cara é muito bravo. E o time vai descer. Foi jogado. Cruzamento. Por que que não cruzou? Vamos! Haaland. Já valeu toda a caçada atrás do Haaland. Cara, mas eu não entendi por que o Ronaldinho Gaúcho não cruzou no Haaland, que é o cabeceador. Cruzou lá no Frimpong. E aí deu uma sorte danada. A gente deu uma sorte danada. O cara é muito bom. O adversário é muito bom. Olha isso. Tipo assim, se o Dobote ele ia driblar. Então eu fui marcando o Cruyff que foi passando. Ele não vai fazer um gol de longe com o Salah. Aí vai lá e mete no ângulo, né? Também não dá, né? Inacreditável, inacreditável, mano. Inacreditável. O Salah ainda 92. O jogo também puxa, né? Vou te falar, né? Mas vamos que a gente tá no jogo. Apesar de ser um jogo muito difícil, o cara é bom. A gente tá no jogo. Hum, pegou. Ah, não, 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 não. Para, jogo. Que isso, cara? Tá de sacanagem com a minha cara, né? Ganhou. Bora, Haaland. Bravo, brabo demais. 2x2. Empatamos. Haalandinho e Totes tá fazendo a diferença. Tá jogando muito. Tá jogando muito. Agora não pode deixar o Salah chutar, né? Que aparentemente ele tá com chute 99. Olha, mano. Voltou pra ele. Boa, Boa, Cacilhas. Bola. Pimpong. Ai, quase, velho. Ah, não. Gol do Ramírez. Tomamos o gol do Ramírez, cara. Aí é pra acabar o jogo. O cara tem Cruyff, um monte de gente boa, a gente tomou um gol do Ramírez. Não que o Ramírez seja ruim, né? Mas parece que todo chute dele tá pelão. Todo chute desse cara aí tá pelão, velho. O cara chuta com o Salah lá dos canteiros. Pegou. Tá bom. Tá jogado aqui. Ai, pegou. Defesaça. Agora ele começa a enrolar. Olha isso. Que isso, cara. Calma. Você joga bem. Não precisa fazer isso, não, velho. Não precisa segurar a bola. Você joga bem, pô. Acabou. O nosso sonho é a gente pegar um cara que casca grossa. É sempre assim, mano. Quando eu consigo o time que eu tô buscando há muito tempo, pegamos um casca grossa já no primeiro jogo, né? Nem um terceiro no quarto, tá? O cara jogava muita bola mesmo, né? Ele amassou. A gente conseguiu aí dar uma boa equilibrada ali na metade do primeiro tempo, segundo, mas o cara era bom demais. O bom é que testamos o Haaland e ele é absurdo. Haaland Toss, diferente. Diferente. Pena que a gente caiu com uma bomba já no primeiro jogo. Mas tô feliz demais de ter conseguido o Haaland. É isso. Tamo junto e até mais.